Oi, pessoal! Hoje eu vou mostrar como fazer essa aplicação em crochê, que é um coelhinho da Páscoa, que você pode estar utilizando em diversas peças, desde decoração até itens mais elaborados, como algumas lembrancinhas para esse período de Páscoa. Eu espero que esse conteúdo seja útil pra você. Então, vamos lá pro passo a passo! Nós vamos iniciar aqui o nosso trabalho com o anel mágico. Então, eu faço o anel mágico, em seguida subo uma, duas correntes, laço o fio, venho dentro do anel mágico, e agora eu vou trabalhar nove pontos altos. Tenho um, dois, três. Pronto! Terminei aqui os nove pontos altos, sem contar com as duas correntes iniciais. Agora, a gente vai fazer dois pontos baixos aqui, ó, no nono ponto. Então, faço um, dois pontos baixos. Agora, laço o fio e vou fazer aqui dentro do anel mágico mais três pontos altos. Um, dois, e três. Vou fechar o anel. Agora, venho aqui na cabecinha do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Em seguida, nós vamos fazer seis correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis. Laço, e aqui na terceira corrente eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho aqui na próxima corrente, faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto pra cada correntinha de base. Então, aqui na orelha a gente vai ter quatro pontos altos. Fica dessa forma. Aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Agora, subo novamente seis correntes. Duas, três, quatro, cinco, seis. Laço, venho na terceira correntinha, faço um ponto alto. E vou fazer um ponto alto pra cada correntinha da base. Serão quatro pontos altos no total. Ficará dessa forma. Venho aqui no próximo ponto e faço também um ponto baixíssimo. Agora, a gente faz uma corrente. Podemos cortar o nosso fio. Tá? E se você gosta de aplicações em crochê, não deixe de se inscrever no canal e já curte aí esse vídeo se você tá gostando do tutorial. Para fazer o corpinho, nós iremos pular um ponto aqui da base, venho aqui no próximo ponto e introduzo a agulha. Para fazer o corpinho, eu vou utilizar o fio na cor rosa. Laço meu fio, deixando uma sobrinha lá atrás. E em seguida, faço duas correntes. Laço, aqui no mesmo espaço, nós vamos fazer um ponto alto. Laço, aqui no próximo ponto, faremos dois pontos altos no mesmo espaço. Laço, aqui no próximo ponto, faremos um ponto alto sozinho. Faço duas correntes, viro o trabalho, laço. Aqui no primeiro ponto, vou fazer um ponto alto. Laço, laço o fio, no próximo ponto, faço mais um ponto alto. Laço, aqui no próximo, mais um ponto alto. Laço, e aqui no último ponto, nós iremos fazer um aumento, dois pontos altos. Faço duas correntes, viro o trabalho, laço, faço um ponto alto aqui no primeiro ponto. E sigo fazendo um ponto alto pra cada ponto da base até o penúltimo ponto. Aqui no último ponto, nós iremos fazer dois pontos altos. Um. E dois. Faço uma corrente e arremato o fio. Um. Para fazermos as pernas, eu vou começar introduzindo a agulha aqui no primeiro ponto, de onde a gente terminou o corpinho. E vou voltar com o meu fio branco. Laço o fio branco, passo por dentro do ponto e já subo duas correntes. Laço, e aqui no mesmo espaço, irei fazer dois pontos altos. Um. E dois. Laço, fio. Aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço, aqui no próximo ponto, nós faremos um ponto médio. Fico com três alcinhas, laço e tiro as três alças. Aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. E aqui no último ponto, faremos um ponto baixíssimo. Seguida, faço uma correntinha e arremato por trás da peça. Para fazer a cauda, nós iremos fazer bem aqui, naquela corrente que a gente iniciou a carreira, a última carreira do corpo. Então, vou introduzir a agulha, busco o fio branco. Subo, subo duas correntes, laço o fio e aqui no mesmo espaço, irei fazer dois pontos altos. Um. E dois. Faço uma corrente e em seguida volto no mesmo espaço e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e arremato o fio. Para fazer o braço do nosso coelhinho, nós vamos pegar aqui a cabecinha do ponto alto dessa primeira carreira do corpinho. Vou introduzir bem dentro do ponto, laço o fio e em seguida faço duas correntes. Laço, volto aqui no mesmo espaço e vou fazer um ponto alto incompleto, sem dar a última laçada. Laço novamente, volto no mesmo espaço e vou repetir, fazendo um ponto alto incompleto. Laço, tiro as três alcinhas, faço uma correntinha e volto no mesmo espaço fazendo um ponto baixíssimo. Em seguida, faço uma corrente e arremato o fio. Em seguida, eu vou colar um olhinho que mexe bem aqui no meio da peça aqui na cabecinha. Em qualquer um dos lados. E vai ficar dessa forma. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou ou não é inscrito aqui no canal, já inscreva-se e também deixe aí o seu joinha. Muito obrigada por assistir até aqui. Até mais. Tchau!